Fala galera, é Cris falando e vamos começar aí no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Deus Supremo Otsukisuki Vocês não sabem quem é? Está perdido? O Koji, um dos últimos sobreviventes da organização cara, está perto de se tornar um dos seres mais poderosos da obra E nesse vídeo nós vamos falar como ele vai absorver aquelas 10 caudas, qual o nível de poder que ele vai estar Pois ele vai estar com o poder que ele vai poder pisar em geral Então esse vídeo está extremamente épico e muito detalhado Então é muito importante que você deixe o like, deixe o gostei para dar aquela fortalecida E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de enrolação e vamos direto para o que interessa Então meu querido Shonen, para ninguém ficar do lado de fora dessa história e entender todo o contexto É muito importante a gente relembrar algumas coisinhas que aconteceram no capítulo 55 de Boruto Onde nós tivemos vários plot twists e uma reviravolta no enredo que meus amigos do céu Pois a gente acreditava que o Shiki Otsukisuki seria o vilão final Mas não é bem assim, pelo que parece ele provavelmente se foi de vez Ou pelo menos por enquanto Porém antes dele morrer, cair de vez Ele tinha uma válvula de escape, o famoso plano B Para seguir os seus objetivos e destruir toda a terra E o escolhido para fazer tudo isso é um dos últimos sobreviventes da organização cara O Koji Ele acabou sendo o último recurso do Shiki Otsukisuki Para fazer a sua famosa colheita feliz, só que não é no Orkut E sim usar o Jubi, aquela besta de 10 caudas Para sugar toda a vitalidade da terra E lembrando, eles querem fazer isso no universo completo Mas para você que não sabe como ele vai sugar toda a vitalidade da terra Como ele vai matar todo mundo Vai ser através do Jubi, a besta de 10 caudas Que tem o poder de absorver toda a vida e assim dá o famoso fruto divino E aquele que come desse fruto se torna um deus supremo dos Otsukisukis Então como a gente viu, o Koji é a última esperança de Shiki Para completar o seu plano supremo E assim um novo deus nascerá Onde possivelmente nenhum ser da galáxia ou da dimensão possa vazer de frente a ele E sim, esse deus barra Koji poderia conquistar todo o universo existente E se tornar um líder supremo Pois nós sabemos que os Otsukisukis após vazerem uma colheita e comer desse fruto Eles não param, eles vão de outro em outro em outro E dessa forma ficando mais e mais poderosos E isso foi explicado no mangá pelo próprio cientista amado Mas o que acontece, não será tão simples assim para o Koji se tornar um deus Nas próprias palavras de Shiki Koji antes de absorver o universo Ele terá que cumprir certos requisitos para ir ganhando poder E com isso ele teria poder para enfrentar qualquer inimigo que apareça na sua frente futuramente E o primeiro requisito é muito simples Usar Boruto ou Kawaki como alimento para a besta de 10 caudas Que é aquela mesmo, para você que não lembra, que está em uma outra dimensão Ela mesmo, o Shiki acabou dizendo para o Koji Que precisa pegar esses garotos e dar como alimento para ela se fortificar E se ele conseguir fazer isso, pegar os garotinhos e dar como alimento para a besta de 10 caudas Ele poderá absorver aquele jube e se tornar literalmente um Otsukisuki E com isso ele teria poder para ir de planeta em planeta E absorvendo toda a vida que ele encontrasse pela frente Até se tornar um deus Como o próprio Shiki disse Mas o que você deve estar pensando ou não É um questionamento muito legal que eu vou comentar aqui com vocês Como ele vai se tornar um Otsukisuki de fato Como ele vai absorver aquelas 10 caudas E outro ponto legal Caso ele absorva as 10 caudas Ele literalmente vai se tornar um deus Então vocês vão começar a entender tudo agora Pois já existiram seres humanos que se tornaram basicamente um Otsukisuki Ou muito perto disso É só a gente lembrar do Obito e do Madara Uchiha Ambos absorveram o Jube, a besta de 10 caudas A gente tem que lembrar disso Que naquela época estava muito mais completa Muito mais poderosa Que essa Jube atualmente E o Madara e o Obito chegaram num nível tão grande Que eles eram considerados como um sábio dos 6 caminhos Que é um Otsukisuki E nas próprias palavras do sábio dos 6 caminhos O Madara estava indo além Ele estava chegando no nível do poder da Kaguya Ou seja, a Kaguya é uma Otsukisuki E uma das mais poderosas que nós vimos na obra E o Madara conseguiu esse feito absorvendo o poder das 10 caudas naquela época E o Madara para fazer isso ele não precisou de nenhum karma Ou algo místico Fora do normal O Madara simplesmente chegou naquele nível absorvendo o poder das 10 caudas Simples assim Nós temos que lembrar que o Kishimoto deixou o Madara tão poderoso Mas tão poderoso Que ele acabou matando daquela forma meio ridícula Pois não tinha como derrotar o Madara naquele tempo Então o único jeito do Kishimoto resolver aquilo É matar o Madara daquela maneira tosca Mas continuando aqui Nós temos que lembrar que o Madara e o Obito Absorveram o Jubi A besta de 10 caudas Fazendo um Jutsu de selamento Vocês lembram? Então provavelmente o Kodi deve estar realizando esse mesmo Jutsu Esse mesmo selamento Para absorver aquelas 10 caudas E dessa maneira se tornar um deus Então galera é muito simples o Kodi se tornar um deus Um Otsukisuki Já que essa transformação do Jinchuriki e do Jubi Dá ele poderes que o próprio Sábio dos Seis Caminhos tinha Mas que o Zenkai eu lembro Que mesmo o Obito com esses poderes todos naquele tempo Ele foi derrotado Então essa história eu já vi antes Sim eu concordo que não seria nenhuma novidade A gente ver pessoas com esses poderes E também sendo derrotado Mas temos que lembrar que o próprio Obito como exemplo Não chegou em seu poder pleno por falta de outro Rinnegan E o Madara foi derrotado por um Jutsu Que interferiu para trazer a Kaguya de volta Então em outras palavras se não fosse um enredo Meu filho eu não tinha como ninguém derrotar o Madara Então a gente está em um cenário completamente diferente Onde o Kodi tem todas as cartas Ele está com o jogo na mão Pois imagine comigo O Sasuke e o Naruto naquela época Estavam em seu auge Naruto com o poder do Sábio Sasuke com o seu Rinnegan Supremo Tanto o Naruto quanto o Sasuke Perderam todos esses poderes Naruto não tem a Kurama Sasuke não tem mais o Rinnegan E o Kodi tem todo aquele poder em suas mãos Então o Kodi se tornando Deus Ele pode matar facilmente Tanto o Naruto quanto o Sasuke Então está bem claro que os ninjas atuais Terão que arcar com todas essas consequências Ou seja salvar não só os seus pais Mas sim toda a Vila da Folha e o planeta Boruto, Sara, Daimitsuki Serão um novo trio responsável Por salvar a humanidade Porque se as coisas continuarem nesse ritmo O Kodi pode eliminar todo mundo Então eu quero que vocês comentem aí E deixem a sua opinião Vocês acreditam que o Boruto vai conseguir salvar o Sasuke? Pois a imagem aí do futuro Onde você está vendo o Boruto Usando todas as vestimentas do Sasuke Tudo indica que ele não conseguiu salvar o seu mestre A tempo Então eu quero que vocês comentem E deixem a sua opinião Que eu vou estar lendo no comentário de geral E também se você gostou desse vídeo É muito importante que você deixe o seu like Deixe o gostei para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo Se inscreva no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui!